Vai sair do papel o projeto de elaboração da cota de enchente em Gaspar. O convênio da Prefeitura da cidade com o CEOPs da FURB para o serviço foi assinado nesta sexta-feira. Agora será feito o levantamento das cotas de enchente, elaboração do mapa de inundação, criação de site e aplicativo de monitoramento. É mais facilidade para a população acompanhar o cenário do município durante temporais. Para nós é um momento histórico aqui em Gaspar. Essa assinatura do convênio, do contrato com a FURB para a elaboração da carta de enchente aqui na nossa cidade. Sem dúvida alguma, a experiência e a credibilidade que a FURB tem nessa área, o comprometimento com a região do Vale do Itajaí é extremamente importante e vai servir para orientar tanto a defesa civil aqui em Gaspar quanto o órgão ambiental, a Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Obras com dados e informações fidedignas, corretas, informações confiáveis. E a gente faz esse trabalho justamente no sentido de aprimorar a nossa defesa civil, de a gente ter informações, de a gente poder auxiliar a nossa população quando necessário com informações corretas. Esse trabalho que vai se desenvolver ao longo dos próximos oito meses ele é um trabalho de campo do CIOPES. É um produto desse trabalho que vai nos dar condições de trabalhar a prevenção dentro do nosso município. Como se faz essa prevenção? É informando as pessoas no momento certo, o cidadão sabendo em que momento do nível do rio essa água pode atingir a sua casa. Em outros momentos, como o planejamento da cidade para que se aprove um empreendimento, um loteamento ou não se aprove esse empreendimento. É importante também termos esse estudo, né? Para que a gente tenha um documento, que a gente tenha um produto que nos dê embasamento legal e que nos dê segurança para poder trabalhar a prevenção com a comunidade e também poder trabalhar a questão do planejamento da nossa cidade. O CIOPES é um centro de pesquisa muito importante na FURB, muito reconhecido pela sua precisão. Desde 1983, com a grande enchente, ele se desenvolveu. A FURB qualificou um corpo técnico de professores para poderem atuar nessas pesquisas, então na área de meteorologia, hidrologia, geologia. Então, esse grupo de professores vem desenvolvendo projetos muito importantes e também estudos nas épocas de enchentes com muita precisão. Isso deu um respaldo muito grande a esse grupo. De acordo com Adhemar Cordeiro, do CIOPES da FURB, nesse projeto, alunos de engenharia civil e da engenharia florestal da universidade vão atuar como bolsistas. Nós vamos mandar duas equipes para alunos para campo. Eles vão, em cada esquina da cidade, eles vão levantar a cota de enchente. É um trabalho que a gente já fez para Gaspar, para Brusque, fez para Brumenau e para Timbó. Essa é a quarta cidade. Essa é a importância disso, é que quando a enchente chega nessa cota, a população sabe que tem que tirar os bens móveis dela para não ter perdas. Esse é o primeiro trabalho. O segundo é da mancha de inundação. Esse mapa de mancha vai servir para o planejamento urbano, para eles saberem quais as zonas que são alagadas para o desenvolvimento da cidade, por exemplo, um que eles devem bastante usar. O terceiro é da página, que vai ser um site oficial, como tem em Brumenau, tem o site oficial da Defesa Civil, aqui não tem. Então, todas as informações serão oficiais, devem ser divulgadas na Defesa Civil. Lá vai ter as cotas de enchente. A população poderá, então, consultar qual é a cota de enchente da sua casa, entre a esquina mais próxima. E quando vier a enchente, então ela sabe, pela régua, que vai ser medido o nível, vai ser feita a previsão aqui para Gaspar. Então, eles podem tirar os bens móveis da casa dela. Assim, ela vai ter a menor perda possível. Esse é o objetivo do nosso trabalho. Bom dia!